Namastê, boa tarde, sejam todos bem-vindos a nossa prática de hoje, de yoga. Namastê, vamos começar a nossa prática de hoje, fechando os olhos e respirando pelo nariz, feche seus olhos e respire pelo nariz e observe como a sua respiração está. Sinta o ar entrando e saindo pelas narinas e vai se conectando com essa respiração, sinta a temperatura do ar que entra e a temperatura do ar que sai pelas narinas. Feche os olhos e vai se conectando, unindo o corpo e a mente. Respire, sinta agora como está seu corpo e vai se deitando, deitando e relaxando os braços, relaxando as pernas, eite-se e traga para si mesmo a sua intenção. Faça deste momento, um momento dedicado a si mesmo, a si mesmo. Relaxe os seus olhos, relaxe os braços. Namastê, para quem está chegando agora, e mantenha essa conexão com a sua respiração e com todo o seu corpo. E hoje eu vou ler para vocês, do livro do Chopra, vou ler sobre aquelas, a terceira pergunta, daquelas três perguntas que Chopra define como as perguntas da alma, perguntas que nos levam a entrar em contato com a nossa alma. Três perguntas fundamentais, ajudam a mudar o ponto de referência do ego para o espírito. E são elas, as três perguntas. Quem sou eu? O que eu quero? E como posso servir? Como hoje eu vou ler sobre a terceira, nas aulas anteriores, eu li sobre as outras duas. E ele diz assim, à medida que você se torna cada vez mais consciente da sua identidade e dos seus desejos, faça-se a terceira pergunta da aula. Como posso servir? Uma vez mais, feche os olhos, leve a atenção para a região do coração e faça as seguintes perguntas, prestando atenção às respostas que emergem de um aspecto mais profundo do seu ser. Como posso servir? Como posso ser útil? Como posso ajudar? Como posso servir da melhor maneira possível? O diálogo interior do seu corpo sutil gira em torno das perguntas. O que eu vou ganhar com isso? Que vantagem vou obter dessa situação? A medida que o seu ponto de referência se expande e abraça o corpo causal, o seu diálogo interior se modifica e passa a ser, como posso ajudar? A medida que o seu sentimento do eu se expande, a sua compaixão aumenta proporcionalmente e você naturalmente se depara se preocupando com a maneira, como as suas escolhas influenciarão aqueles que o cercam. O verdadeiro objetivo do yoga é descobrir esse aspecto do nosso ser que nunca pode ser perdido. O seu emprego pode mudar, os seus relacionamentos podem mudar, o seu corpo pode mudar, as suas convicções podem mudar, os seus desejos podem mudar, as suas ideias sobre o seu papel no mundo podem mudar, mas a sua essência é a continuidade da consciência que não tem nem início nem fim. Essa expansão da autoconsciência é a essência do yoga. Então agora vamos fazer uma respiração profunda, lê os braços lá para trás, nessa posição deitada, eu vou deitar aqui para mostrar para vocês, dá aquela espremiçada, estica, alonga, espremiça, e ao soltar o ar, relaxa, relaxa, relaxa seu corpo e mais uma vez, inspira, alonga, cresce, estica e ao soltar o ar, relaxa. Vamos segurar os dois joelhos agora, puxar os dois joelhos e fazer um balancinho para um lado e para o outro, massageando as suas costas. Balança para um lado e para o outro. E agora segura somente o joelho direito, segura o joelho direito, puxa o joelho, vai trazendo esse joelho na sua direção. Respira, tenta aproximar o máximo o joelho do seu peito e sinta a sua respiração, sinta como está a sua articulação do quadril e vai liberando as tensões do seu chakra básico, seu Muradara chakra, essa região da pele, da base da pele. Agora segura o pé com as duas mãos, tenta segurar esse pé com as duas mãos, abre o joelho para o lado, deixa o joelho para ir para o lado e vai puxando esse pé na direção do seu pubis com as duas mãos. Pode segurar no pé, pode segurar na perna, onde você preferir. E aí vai trazendo o pé na direção do seu pubis. Deixa o joelho cair para o lado, abrir, e o pé, eu estou puxando o pé aqui para o meu pubis. Respira e vai relaxando essa parte interna da coxa, liberando as tensões do seu quadril, da sua pele. Respira. E agora solta essa perna, relaxa essa perna lá embaixo, relaxa, solta. Segura agora o outro joelho, abraça o outro joelho e vai puxando, puxando na sua direção. Puxa, respira. Vai puxando. Então, sinta a sua articulação do quadril desse outro lado, vai liberando a articulação do quadril. Respira. Respira. Agora segura o pé e abra o joelho para o lado, esse outro joelho para o outro lado. Segura o pé com as duas mãos e vai puxando o seu pé na direção do seu pubis. Então, vai puxando, abrindo o joelho lá para o lado, puxando o seu pé, o pé ou a perna onde você alcançar. Puxa, respira. Puxa, respira e vai sentindo liberar as tensões do assoalho perno, da base da perna. Puxa, respira e agora solta essa perna, relaxa a perna lá embaixo, separa os pés e gira seus pés. Gira os pés para um lado, gira para um lado, gira para o outro lado, soltando bem essas articulações aqui do quadril, os tornozeiros, relaxando toda essa região da perna. Agora flexiona os dois joelhos de novo, junta bem os dois pés e deixa o joelho cair para cada lado. Os dois joelhos caem para os lados, abrindo novamente a sua perna, relaxa, relaxa a parte interna da coxa, leva a sua atenção e a sua respiração para essa região da perna e vai relaxando, soltando as articulações do quadril. Respira, relaxa, respira e relaxa. Respira. Sinta a sua respiração, respira pelo nariz. Perfeito. Você pode ficar nessa posição, com os pés apoiados, mas se for possível, você vai segurar os seus pés ou os seus tornozeiros. Segura o tornozeiro ou segura os pés. E aí você vai puxando os pés na direção do seu cúbis. Agora você puxa os dois pés e relaxa os joelhos para o lado, vai puxando e relaxando essa parte interna da coxa, liberando a região do chakra básico, respira, dissolvendo essas tensões causadas pela preocupação, pelo medo, insegurança. Vai relaxando toda essa região. Agora apoia os pés normalmente e estica a perna, relaxa os braços e relaxa o seu pescoço, sua cabeça, movimentando a cabeça para um lado, para o outro, com movimentos suaves, bem suaves. Solta a cabeça para um lado, solta a cabeça para o outro lado, relaxando o seu pescoço. Ótimo, muito bom. Dá mais uma espelhissada, estica, longe, acresce. E agora abraço os dois joelhos de novo. Segura os dois joelhos, puxa os dois joelhos, puxa a ponta dos pés para cima, fazendo flex nos dois pés. E se estiver tudo bem com a cervical, vai levantar a cabeça. Se estiver sentindo desconforto no pescoço, vai ter a cabeça apoiada, mas puxa os joelhos. E vai trazendo os joelhos na direção do seu peito, respirando, a cabeça vai na direção dos joelhos. Agora, você solta o ar, puxa a barriga para dentro e vamos ativando agora essa energia de limpeza, de purificação. Ativando a energia descendente do ar. Respira. E agora apoia os pés. Estica a perna de novo. Relaxa os braços, relaxa o pescoço, a cabeça. Respira. 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 Agora, de variar, nós vamos virar de lado e vamos apoiar as mãos para sentar. Vamos nos sentar em uma postura da sua preferência, uma postura meditativa. Pode ser perna cruzada, pode ser perna esticada. Quem gosta de apoiar na parede, pode apoiar na parede também. Não tem problema. Mas, sinta o seu apoio. Sinta a sua coluna crescendo, a coluna ereta. Leva o topo da cabeça lá para cima. Mãos na frente do coração e namascar no lugar. Feche os olhos e sinta o seu corpo. Sinta a sua respiração. Respira pelo nariz. E agora vamos fazer três vezes o mantra OM. O mantra que nos conecta com essa energia universal. Inspiramos. OOM. 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 Agora! OOM. e você empurra ele e volta, então a gente vai fazer o movimento circular, massageando os riscos, a base da pélvula, soltando o ar quando o tronco vai para frente, inspira quando o tronco volta, solta o ar, vai para frente, inspira, volta, mas sinta a sua coluna ereta o tempo todo, como se você tivesse um fio dourado puxando o topo da sua cabeça lá para o seu, agora no outro sentido, do outro lado, inspira quando o tronco volta, solta o ar quando o tronco vai para frente, inspirou, subiu, solta o ar, o tronco desceu, mantendo a coluna alongada, esticada, agora entrelaça os dedos, e vai crescendo, cresce, 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 inspirando, e quando soltar o ar, desce os braços, palmas das mãos para cima, imagina que o ar está saindo pelos braços, e pelas mãos, soltando o ar, mais duas vezes, inspira, cresce, estica, o topo da cabeça lá para cima, e quando soltar o ar, desce os braços, sinta a sua respiração, e sinta o movimento, os seus braços, a sua coluna esticando, solta o ar, e relaxa, muito bom, agora nós vamos colocar as mãos para frente, você pode ficar com a perna cruzada, ou com a perna estendida, como você preferir, se você cruzou a perna, lembra que perna que está cruzada na frente, porque depois a gente vai trocar, ou pode colocar em cima também, sitasana, se você preferir, coloca as mãos na frente, inspira, e ao soltar o ar, vai caminhando para frente, vai descendo o tronco, a cabeça, até onde der, solta a cabeça, relaxa as costas, você vai descendo até onde for possível, para ver se aparece, agora deu, enquanto você estiver lá embaixo, sentindo que o seu corpo chegou no limite, pode ser a qualquer altura que você chegar, chegou no limite, para, respira, e vai sentindo as suas costas, e com a respiração vai relaxando todas as regiões das suas costas, o responso, essa região da torácia, lá embaixo do bar, com a respiração, você vai liberando, começa a arreglar, agora vai montando, empilhando a coluna, sobe, cresce, e aí solta as pernas, relaxa as pernas, se ficar com os pés separados, fecha a perna, e relaxa, solta, balança, solta a mão, vamos fazer o seguinte agora, entrelaçar os dedos, e trazer as mãos no peito, e cresce a coluna, inspira, quando soltar o ar, leva as mãos lá para frente, e arredonda as costas, soltando o tronco para frente, nós vamos mostrar de lado, mas vocês ficam nessa posição que vocês estão, solta o ar, as mãos vão lá para frente, e ao inspirar, você volta, leva o topo da cabeça lá para cima, cresce a coluna, e inspira, ao soltar o ar, mãos lá para frente, arredonda as costas, e vai até onde der, inspira, cresce, não tem problema, até onde você consegue descer, o importante é chegar naquele limite, que você não se machuca, mas está saindo daquela zona de conforto, solta o ar, e volta, e aí apoia as mãos, e relaxa a perna de novo, solta, solta, e agora nós vamos cruzar a outra perna, ou fazer de novo, com os pés separados, você fez a primeira vez com os pés separados, indo com o tronco para frente, pode repetir, e quem estava com a perna cruzada, vai trocar a perna que estava cruzada lá na frente, ou trocar o pé que estava em cima, cresce a coluna, acha os seus riscos, inspira, e ao soltar o ar, caminho para frente, vai soltando o ar, solta a cabeça, solta os ombros, respira, e leva a atenção lá para as costas, liberando as tensões das costas, respira, devagarinho vai voltando, empilhando sua coluna, solta uma perna, solta outra perna, relaxa as pernas novamente, solta bem, solta, vamos ficar agora na postura da felicidade, balançando os joelhos, mais depois, liberando as tensões da região, dos chakras básicos, então, balança o joelho, solta, solta bem, solta bem, muito bom, ache os seus riscos, o apoio dos seus dois ossinhos, cresce a coluna, e deixa uma mão, deixa a mão esquerda nos pés, e a mão direita você colocar, apoia lá atrás, no chão, pertinho de você, cresce a coluna, inspira, cresce, e ao soltar o ar, vai girando, olhando por cima do seu ombro direito, vai girando para trás, respira, quando você chegar no seu limite, você vai parar de respirar, e levar a atenção para a respiração, sinta a sua respiração, e no final da expiração, puxa a barriga para dentro, quando soltar todo o ar, puxa a barriga para dentro, quando em expirar, relaxa o abdômen, então, respira, a respiração completa, aquela que vai enchendo, de baixo para cima, e vai esvaziando, de cima para baixo, agora, volta a cabeça, bota aquele traço direito lá de trás, e relaxa o teu diretor, solta, solta bem, agora, deixamos a mão direita nos pés, e a mão esquerda vai lá atrás, apoia no chão, perto de você, cresce a coluna, não deixa a coluna em colher, cresce, cresce o topo da cabeça, e ao soltar o ar, vai fazendo a torção, girando, até quando for possível, e olha lá para trás, respira, e anda de puxar a barriga para dentro, e no final da respiração, mas primeiro, sinta a sua postura, sinta como está seu corpo, achou a postura legal, confortável, aí vai respirando, e vai achando o conforto na postura, energizando, realinhando sua coluna, liberando os canais, os principais canais que passam pela coluna, volta agora a esvanear, bota a mão lá de trás, solta uma perna, solta a perna, e relaxa as pernas da perna, de novo, entrelaça os dedos agora, mais uma vez, fecha as mãos, e nós vamos fazer o movimento como se estivéssemos mexendo no caldeão, então você vai soltar o ar, vai fazer o movimento circular para os braços, com as mãos, como se estivéssemos mexendo no caldeirão, só que quando você soltar o ar, você vai largar o tronco para frente, e quando inspirar, puxa o tronco para trás, e vai fazendo esse movimento circular, ativando agora a energia do Manipura Chakra, Chakra do Plexo Solado, solta o ar, vai lá na frente, inspira a volta, movimentando essa energia da digestão, digestão das emoções, dos alimentos, exercícios, inspira, vem para trás, solta o ar, vai lá na frente, mais uma volta nesse sentido, e agora você vai mexer o caldeirão no sentido contrário, pode mexer no sentido contrário, porque não vai desandar, não se preocupe, inspira, volta para trás, solta o ar, vai lá na frente, e aí você vai sentir calor, porque vai ativar a energia do sol, calor, Manipura Chakra, e esse calor é bom, porque ele queima as toxinas, vai dissolver aqueles resíduos da digestão, aqueles resíduos das emoções, que ficaram ali, parados, solta o ar, relaxa agora, apanha as mãos no chão, relaxa a perna, relaxa as pernas, agora você vai puxar os ombros para baixo, lembra dessa puxada longe das orelhas, e vai tentar encostar uma escápula na outra, lá atrás, tentar encostar as escápulas, abrindo o peito, respira, expande seu peito, e olha para cima, se você sentir que está forçando o seu cervical, seu pescoço, não precisa olhar para cima, é só alongar a garganta, então abre as escápulas, expande o peito, e sinta que você está criando espaço, abrindo sua caixa torácica, criando espaço para os seus pulmões, para o seu coração, dragando o latim que fica na frente do coração, expande, vai ativando agora essa energia do Chakra do coração, abrindo o peito, abre seu peito, respira, agora relaxa, e vamos abrir agora, você estava fechando as escápulas lá atrás, nem encostando uma na outra, agora você vai para o tronco da frente, na costura da pinça, e vai relaxar as escápulas, permitindo que elas se abrem, então solta a cabeça, relaxa os cotovelos, relaxa os ombros, e sinta suas escápulas abrirem, a parte de trás do seu tórax, expandindo agora, solta, respira, relaxa, solta a cabeça, Pensa nessa energia do coração, do peito, fluindo lá nas costas. Pensa na volta, dê os braços para cima, cresce, só que não tensiona os ombros, deixa os ombros relaxarem. O braço vai para cima, e o topo da cabeça vai lá para cima também, cresce, cresce, os dedos, os pés apontados para cima também, e permanece, respira, postura do bastão, os iscos bem apoiados, e o tronco alinhado, respira, permanece mais um pouquinho, ativando essa energia do chakra básico, novamente, trazendo força, determinação, o apoio do bastão, nesse caso o bastão, o apoio é você mesmo, você se apoiando em si mesmo. Agora, solta o ar, respira o braço, apoia as mãos e relaxe, relaxa o pé, muito bom, ótimo. Vamos fazer agora a meia ponte, então nós vamos deitar, apoiar a cabeça, e relaxar bem essa região do pescoço, relaxar bem os ombros, e tocar com as mãos no chão, sinta suas mãos tocando no chão, com o chumete, sinta-se contato das suas mãos com a terra, com o chão, e agora sinta seus pés tocando o chão, os dedos, os pés, os palcanhares, bem apoiados. Sentiu essa conexão com a terra, agora quando você inspirar, você vai empurrar o chão com os pés, contrair bem os glúteos, e empurrar a pele lá para cima. Então a força vai estar nessa região, aqui em cima vai estar relaxado, o peito, o pescoço, os ombros, aqui apenas tem o contato com o chão, e inspira, contrai bem os glúteos, e empurra a pele lá para cima. Contrai também os esfínteres, fazendo lula-banda, e quando soltar o ar, respira o gato leve. Então leva força toda para a região dos chakras básicos, contraindo, fechando, através do mula-banda, o fecho da raiz, contraindo os esfínteres, e você vai fechar essa saída da energia pelo chakra básico, empurrando a sua energia para o chakra do coração, ao soltar o ar 10. Então quando estiver subindo, inspira, contrai bem os glúteos, e faça a mula-banda, contração da raiz, contrai os esfínteres, e ao descer, aí relaxa essa contração da raiz. Inspira, sobe, e continua fazendo essa movimentação. Pescoço relaxado, ombros relaxados, e você vai subindo e descendo. Colocar bem os glúteos, e não deixe os joelhos abrirem. Mantém a distância entre os joelhos sempre igual. Quando você sobe, força o joelho contra o outro para manter a mesma distância. Não deixe abrir o joelho. Está soltando o ar 10. Mais uma vez, vamos lá, força nessa região dos chakras básicos. E vamos empurrar, direcionar essa energia, essa energia forte, de sobrevivência, de criatividade. Vamos direcionar essa energia para os chakras superiores. Relaxa as pernas agora, relaxa, solta bem a pé, relaxa o ombro, as mãos, o pescoço. Muito bom. Segura os seus joelhos, balança para um lado e para o outro. Massageia as costas. Se você tem algum probleminha na lombar, alguma dificuldade na coluna, você vai virar de lado, vai apoiando as mãos e vai sentar. Se você não tem nenhum probleminha na lombar, você pode balançar e sentar no balançar. Ok? Sentou. Então, agora, nós vamos por quatro apoios. Vamos virar para fazer o gato. Então, apoiamos as mãos. As mãos alinhadas com o ombro e os joelhos alinhados com a articulação do quadril. Então, você inspira, olha para frente e, ao soltar o ar, arredonda as costas. Puxando a barriga lá para dentro. Inspirou, olhou para frente e, ao soltar o ar, arredonda. Mais uma, mais um asana, mais um exercício que vai mobilizar a energia da coluna. O anterior também, a gente estava movimentando a coluna. E, nesse, a gente continua nessa movimentação. Liberando esses canais, três principais canais de energia. E, ao soltar o ar, arredonda. E, vai fazendo o ritmo da sua respiração. A sua respiração que faz o movimento. Não é a minha, é a sua. E, agora, finaliza se der. Você senta nos calcanhares e apoia a cabeça no chão. Se não der, você apoia a cabeça nas mãos e mantém o quadril elevado. Se você não consegue dobrar tanto o joelho, se dói o joelho, se dói o tornozinho, mantém o quadril elevado e apoia a cabeça nas mãos. Mas, se der para sentar lá nos calcanhares, relaxa a cabeça. Braços para trás, na folha dobrada. Respira, relaxa. Passa mais duas respirações nessa posição, na folha dobrada. E, agora, você volta. Volta naquela postura do gato. Fica ali um pouquinho. Passa duas, três respirações aqui, sem o movimento do gato. Só respira. Respira, sinta como está. E, ainda, vamos ficar de pé. Você vai apoiar os pés. Se você precisar, pode apoiar na parede, em algum instante, em algum modo. É o que você preferir. Se der para subir sem apoio, você vai transferir o peso para os pés. Esticar a perna. Deixar o corpo pendurado. E, aí, você vai subindo. Perto da cobertada. Empilhado a coluna. Inspirando. Muito bem. Relaxa os braços. Relaxa a perna. Separa os pés. Veja se não tem nenhum móvel, nenhuma estante perto. Porque você vai balançar os braços. Cuidado para não bater. Se bater, vai machucar. Vai doer. Tem um balo que vai o braço. Então, solta os braços. O braço, o corpo. Os olhos, você pode deixar entreabertos. Apenas uma frestinha dos olhos abertos. E você relaxa a testa. Relaxa as bochechas. Quase do batideiro. Passa o pé. Solta. Muito bom. Agora, vamos aproximar o pé do outro. E fazer um Tadasana. Postura da extensão. Cresce o topo da cabeça. Lá para cima. E, aí, você vai sentir os seus pés conectados. Tocando o chão. Os seus dedos. Seus polegares. Tocando o seu coração. Suas mãos unidas. Representando o equilíbrio. Entre o seu lado direito. Seu lado esquerdo. Seu lado racional. Seu lado emocional. E o topo da cabeça. E o topo da cabeça. E do lado do céu. Crescendo. Conectando. Com o céu. Com o sol. Conectado. Com os pés. Se conectando com a terra. Com o céu. 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 Com fluidez, respira, cresce a coluna, e agora relaxa os braços, separa os pés, agora nós vamos fazer o seguinte, você vai virar o seu pé direito para a direita, dobrar o joelho direito, mas vai deixar o joelho bem em cima do seu tornozelo, não dobra muito o joelho, deixa o joelho em cima do tornozelo, o antebraço direito vai apoiar na coxa, e a outra perna, que é a esquerda, vai esticar, apoia lá, deixa essa mão aberta, esticadinha, e o outro braço você pode pôr na cintura, aí você vai ver que você está formando uma linha reta com sua perna de trás e o seu tronco, sua cabeça, então se der, você vai continuar essa linha com o braço esquerdo, você vai esticar o braço e vai fazer uma linha estendida, pelo triângulo estendido, vai formar uma linha com o braço esquerdo, o tronco e a perna esquerda, e sinta alongar, esticar as costelas, toda essa lateral no seu tronco, respire, se assim, dessa maneira estiver fácil, tranquilo, você vai apoiar a mão direita no chão, e manter essa extensão com a mão apoiada no chão, ok? Mas se assim ficar muito exigente, você vai apoiar o antebraço, ok? Então respira e permaneça, respira, agora o braço você vai de cima, vem na cintura, a mão vai na cintura, e você vai esticando bem, pode apoiar na perna se precisar, esticou, indireita o tronco, vira o pé direito na frente, inspira, abre os braços, e ao soltar o ar, relaxa, relaxa, vamos fazer para o outro lado agora, o outro pé da esquerda, aponta para a esquerda, flexiona o joelho, e apoia o antebraço na coxa, a mão esquerda fica em patacabudrá, esticadinha, deixa a mão fora, e o braço direito, a mão direita na cintura, estica bem a perna direita, respira, se tiver tudo bem, você se der para esticar o braço direito, no prolongamento do seu tronco, faça essa linha reta, respira, estendendo esse lado do seu triângulo, respira, se tiver fácil, se tiver tranquilo, a mão esquerda vai lá no chão, do lado de dentro, do seu pé esquerdo, e o braço vai lá, esticando, lá para frente, aqui você vai alongar, até os músculos que você nem sabia que tinham, estica tudo, respira, volta a mão lá na cintura, se você está apoiado no antebraço, vai esticando a perna, vira o pé para frente, solta os braços, e aí vai subir inspirando os braços, solta os braços, inspirando, e ao soltar o ar, relaxa, relaxa, fechando, ponta e calcanhando, ponta e calcanhando, ponta e calcanhando, muito bom, aproxima os pés, toma os joelhos, e coloca as mãos ainda na cintura novamente, respira, respira, batendo o topo da cabeça lá e vai lá para cima, fazendo a postura do poder, do Chikatasa, recebendo novamente essa energia da terra, fortalecendo os seus chakras básicos, respira, agora vai esticando a perna, sobe, e leva os braços lá para cima, cresce, 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 inspira, e ao soltar o ar, desce os braços pelas laterais, solta e vai lá, mais uma vez, cresceu, inspira, leva lá para cima, e ao soltar o ar, desce os braços, relaxa, agora vamos descer o tronco, descer a cabeça, soltar a cabeça, soltar os braços, vamos descendo até onde for possível, o topo da cabeça vai na direção do chão, e você solta o seu tronco, relaxa a cabeça, relaxa os braços, relaxa o seu tronco, se for possível, você vai segurar os dedos dos pés com os dedos das mãos, fechando o circuito, fazendo padangustasana, como se você estivesse carregando a bateria, fechando o ciclo de energia, segurando os seus pés, solta a cabeça, respira, e agora na próxima inspiração, você vai subir devagar, com as palmas das mãos viradas para cima, inspirando, sobe, leva a mão lá para cima de novo, junta as mãos lá em cima, solta o ar, inspira, cresce, estica, e ao soltar o ar, traga as mãos no coração, respira, respira, agora relaxa o braço, solta o braço, solta uma perna, outra perna, relaxa, muito bom, vamos fazer uma postura de equilíbrio agora, vamos fazer a árvore, então juntamos os dois pés, e aí a gente escolhe um pé para ser a raiz da árvore, o outro pé, você coloca o palcanhar no tornozelo, e as mãos voltam a ficarem na mascarum grata, na frente do coração, apoia bem nesse pé que você escolheu para ser a sua raiz, o outro pé pode ficar apoiado também, e só o palcanhar no tornozelo, ou você pode colocar o pé na batata da perna, veja aonde você prefere, se tiver fácil, você pode colocar o pé na parte interna da coxa, não apoia nos seus joelhos, senão você pode machucar o seu joelho, e aí você vai crescendo, o topo da cabeça lá para cima, pensando que a sua respiração é a energia que sustenta, que mantém essa árvore crescendo, a raiz recebendo a energia da terra, com o pé bem apoiado, porém o topo da cabeça vai buscando a luz, crescendo, e o equilíbrio dessas energias da terra, do céu, o equilíbrio entre o céu e a terra, passa pelo seu coração, onde você está com as mãos, o equilíbrio entre a vida terrena e a vida espiritual, está no coração, o chakra, onde está o equilíbrio, os chakras básicos de sobrevivência, e os chakras de evolução espiritual, que são os chakras superiores, o equilíbrio está no coração, respira, agora relaxa o braço, solta a perna, relaxa, solta a raiz da árvore, a perna começa a pegar fogo, a raiz da árvore começa a pegar fogo, vamos trocar agora, a outra, o outro pé, outro pé, a raiz da árvore, e aí você vai colocar o talcanhar no topo zero, mãos na frente do coração, se quiser pode subir o pé, vai crescendo, topo da cabeça, cresce, sinta as suas mãos tocando, no seu coração, crescendo a coluna, respira, sinta que a sua respiração sustenta a sua intenção, a sua postura, o seu asa, inspirou, e agora relaxa os braços, relaxa a perna, solta, ótimo, relaxa bem, e agora nós vamos nos deitar com aquela postura que ninguém gosta, com as pernas para cima na parede, então vocês vão se aproximar da parede, de lado, e vão colocar as pernas para cima, vai chegando na parede de lado, apoiou o bumbum da parede, e joga as pernas para cima para cima, na postura invertida, com apoio, abaixa os braços, pode relaxar os braços para trás, ou ao lado do tronco, e deixa as pernas estendidas, vai em cima, respira, permanece, sinta a sua respiração, e sinta essa inversão da energia, as posturas invertidas nos trazem uma outra visão, uma outra visão do mundo, um outro ponto de vista com relação ao mundo, as situações, então as posturas invertidas tem essa questão de trazer para as nossas atitudes, uma maior flexibilidade, e um outro modo de ver as coisas, de ver as situações, e ao observar uma situação desde outro ponto de vista, você consegue, de repente, achar uma solução para aquilo que você achava que não tinha solução, é só mudar, expandir a sua visão, ampliar a sua consciência, sair daquele hábito, daquela repetição que nós condicionarmos a nossa mente, a partir dessas posturas invertidas, dessa visão do yoga, da meditação, você vai trazendo uma nova visão para si mesmo, você olha para você mesmo com outros olhos, esse é o objetivo do yoga, essa auto-observação, que vai cada vez mais profundo, até chegar no seu ser essencial, até você descobrir o que você é que é essência, essa luz, essa chama divina, essa chama divina que está dentro de todos nós, e ao se conectar com essa luz, você dissolve, você queima a ignorância que existia em relação a si mesmo, ao que você é de verdade, quem você é, e o que você quer, e como você pode colaborar com esse mundo, com os outros, para poder assim continuar evoluindo, despertar. Respira mais alguns minutos nessa posição, nessa postura, e vai minimizando, diminuindo os efeitos da gravidade nas pernas, ajudando no retorno penoso, descansando suas pernas, os pés, oxigenando a sua cabeça, oxigenando a sua cabeça, oxigenando a sua cabeça, oxigenando continuo. Agora vamos descendo, tirando as pernas da parede, descendo devagar, estica as pernas e vamos vamos fazer a postura do peixe, então nós mantemos os ombros lá para baixo, longe das orelhas, estica a perna, apoia os cotovelos e você solta a cabeça para trás, abrindo a garganta, abrindo o peito e vai escorregando os cotovelos até apoiar a cabeça, mantendo o peito elevado, expandindo a garganta, o peito, uma adaptação da postura do peixe, Matsyasana, respira, e agora apoia as costas, relaxa, abraça os joelhos e balança de um lado para o outro, massageando as costas, massageia as costas, balança do lado, muito bom. Agora você vai deixar suas pernas relaxadas e com a mão direita, com o dedão direito você vai tampar a sua narina direita, vai virar a cabeça para o lado direito e vai tampar a narina direita com a mão direita e aí você solta o ar pela narina esquerda e inspira pela narina direita e vai fazendo essa troca. Assim que você entender como que é esse movimento, pode centralizar a cabeça, deixar o nariz para cima e aí você inspira, solta o ar pela outra e inspira pela mesma. Solta o ar pela outra e inspira pela mesma. E vai alternar. sinta que quando você inspira, você vai expandindo o abdômen, depois expande as costelas e depois expande o peito. E quando você solta o ar, relaxa o peito, fecha as costelas e por último você puxa a sua barriga para dentro. Então, faça esse movimento de baixo para cima na inspiração. sinta que quando você solta o ar pela outra e inspira pela mesma que soltou. e vai alternar. Solta por uma e inspira pela outra. Desculpa, solta por uma e inspira pela mesma e aí na hora de soltar, solta pela outra. Nadi Shodana Pranayama, equilibrando os dois canais, do sol na linha direita e do canal da lula na linha esquerda. Agora, relaxa os braços, vai para baixo e respira pelas duas narinas, sentindo aquela expansão do abdômen, das costelas e do peito na inspiração. E ao soltar no ar, sinta o seu peito relaxando, suas costelas fechando e seu abdômen afundando. Sinta essa respiração completa. Fazemos mais algumas vezes essa respiração completa. Tenta alongar, esticar a sua inspiração. e depois solta todo o ar, antes de recomeçar uma nova inspiração. Muito bem, agora você vai relaxar o seu corpo e respirar naturalmente. Tente não controlar mais a sua respiração, deixe a sua respiração acontecer naturalmente. Respire pelo nariz, feche os olhos e permita que essa respiração aconteça de maneira natural. e a cada expiração relaxe uma parte do seu corpo. Respire e relaxe. Respire e relaxe. E vai deixando a sua respiração soltar todo o seu corpo. E vai deixando a sua respiração soltar todo o seu corpo. Relaxe. Relaxe os pés, as pernas. Relaxe os pés, as pernas. Relaxe os pés, as pernas. com confiança. Relaxe. 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 relaxe o rosto. Relaxe o rosto. Relaxe a boca, a língua. Relaxe as mãos, os dedos e as mãos. E pense que ao relaxar o seu corpo Você está permitindo Está se permitindo Receber A energia vital A prana Receba essa energia Com todo o seu corpo prânico Com todo o seu corpo energético E entregue-se Repita o mantra Entregue Confie Aceito E agradeço Relaxe Respire Emita que essa energia flua Está terminada Em chimes Enches Em chimas Em chimes Em chimes Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Om Shanti 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 Se inscreva no canal.